Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem papai Quebrando, soltando e vambora, swing do chão, irmão, música do verão Já virou moda no mundo inteiro, você também vai participar Do desafio, do manequim, no meu comando todo mundo vai parar Vamos congelar, vamos congelar esse Brasil, é desse jeito que vai Com certeza que vai O desafio, do manequim, no meu comando todo mundo vai parar Paralizou Vambora, vai Paralizou A pose daquela menina, já vai cá Que que é isso? Que pose bonita Essa é a modinha, essa é a modinha Adoro Congela a cabeça e também a cinturinha Bem gostoso Olha aí, olha aí A criançada congelou Congelou E o Brasil congelou Vai congelar também E a família congelou E a seleção congelou Vem gostoso Paralizou Gostei, 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 gostei Todo mundo quebrado Já pensou isso no carnaval, Jamai Cá? Quebra a graça, vem pra Brasil É por aí, meu irmão Essa é a modinha, essa é a modinha Conchela na cabeça e também é segurada Cuidado pra não ficar tudo carnaval, meu irmão E o bracinho congelou A criançada congelou O cumpadre o ojo congelou E a família congelou Vambora, vambora Paralizou Vambora, vambora, quebra tudo, vai Paralizou Esse é o swing do Tá todo mundo paralisado no Brasil Roupara tudo Roupara tudo Roupara tudo E eu te acertando ver Parapapa, vambora, vambora, vambora Parapapa, vambora, vambora Parapapa, vambora Parapapa, vambora Paralizou Essa novinha Desce rebolando Desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar Quando eu te pegar tu vai ficar na minha Na minha, na minha, na minha, na minha Então quando eu te pegar Essa novinha Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando, sobe no talento Sobe no talento, oh, 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 oh Quando eu te pegar tu vai ficar na minha Na minha, na minha, na minha Essa novinha Desce rebolando, oh, 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 oh Sobe no talento, oh, 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 oh Eletrobalço Um balanço diferente Duas medidas Sexta-feira já chegou Se que tudo acontece Aperte bem novinha Parte o FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer No paredão das amigas eu quero ver o bumbum tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Sexta-feira já chegou, sei que tudo acontece Aperte o play no avião, partiu FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumbo do ar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tê, 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 tê Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tê, 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 tê Forte a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tê, 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 tê No paredão das amigas, eu quero ver o bumbum tremer Tremer Não queria identidade, recebo a RG Foi, 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 eletro-balanço O balanço das duas medidas Vai, vai, o novo show Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não, que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro O que de água dá rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, 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 que agora vai sobrar então O que, safadão O que, safadão Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Flor, por que você tá fazendo isso comigo Flor, não faz isso comigo Flor Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não, mas você pode ser então Adivinquei Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebolar duvido Que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na vez eu encontro a vizinha do lado Quarta o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo o dia de amanhecer Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana tá tudo embolado É tanto um esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não, não Agora vai soltar então Que safadão, que safadão Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Novinha, hoje é o dia De sair à noite na balada pra dançar Quer, 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 quer Ela quer quebrar Quer tomar o uísque Sarra, funda, vem pra cá Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Sarra na pista novinha O que é que é isso? Sarra na pista novinha Vem, 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 vem Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Sarra na pista novinha Vem, 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 vem Novinha, hoje é o dia De sair à noite na balada pra dançar Quer, 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 ela quer quebrar Quer tomar o risco e sarra a bunda, vem pra cá Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo Solta o parâmetro! Sarra na pista novinha Tem que ver 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 Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo, faça tudo Então, sarra na pista novinha Tem que ver Solta! Sarra na pista novinha Tem que ver Que swing! Sarra na pista novinha Tem que ver Sarra na pista novinha Tem que ver Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo, logo, 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 logo Vai garota, pega seu bumbum de martelo e bate com calcanhar de prego Vingadora, 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 vingadora De uma forma sensual, vingadora vem trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Poco, poc, 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 poc Calcanhar de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Calcanhar de prego, poc, poc, poc E a chute, o dança se vem Em a Xuxuca, porrai Ou só quem for, Xuxuca Em a Xuxuca, em a Xuxuca Só quem for, em a Xuxuca Oh, pop, 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 pop Calcanha de prego, pop, 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 pop Vá, bumbum de martelo Pok, pok, pok Calcanha de prego, pop, 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 pop O bumbum de martelo E de uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo O calcanhar de prego Bumbum de martelo E quem tem bumbum de martelo? O calcanhar de prego Bumbum de martelo e poque, 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 poque E calcanha de prego, poque, 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 poque Um bumbum de martelo, poque, 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 poque Calcanha de prego, poque, 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 poque Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanha de prego, poque, poque, poque Bumbum de martelo, poque, poque, poque E as chuchucas, e as chuchucas E as chuchucas, só quem for chuchuca E as chuchucas, prepara, prepara E as chuchucas, martela, martela Poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Vai no calcanha de prego, poc, 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 poc O de martelo, poque, 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 que vai no calcanhar de prego Poque, 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 um calcanhar de prego Poque, 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 bobo de martelo Poque, 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 vai no bobo de martelo Vingadora Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Mulherada, depois de pegar uma paia E acender a marquinha Vamos casar na balada É hoje, hoje é tudo de manhã No comando, só as roteirinhas A baladinha promete E a baladinha promete Poque, 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 com budinho, uísque, com a marula e xandó Da tequila, pago a pia que o cara vai comer Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Mulheres do comando Mulheres do comando, mulheres do poder Mulherada, depois de pegar uma paia E acender a marquinha E acender a marquinha Vamos casar na balada É hoje, hoje é tudo de manhã No comando, só as roteirinhas A baladinha promete Quebra E a baladinha promete Acontece o combo de uísque com a marula e xandó Da tequila, pago a pia que o cara vai comer Mulheres do comando, mulheres do poder 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 Mulheres do comando Vai! Ô gira-gira Gira-gira É tudo nosso Gira-gira Montamos Direto do pular Gira-gira Fome o corpo de um whisky com a marula Ataquilo, a papabia, que o coro bate no mundo Mulheres no comando, mulheres no poder Estava com saudade do samba Da cadência bonita do repique Meu cavaco swingando maneiro Baianidade com sabor brasileiro Estava com saudade do samba Da cadência bonita do repique Meu cavaco swingando maneiro Baianidade com sabor brasileiro O meu coração bate mais forte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade O meu coração bate mais forte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você, meu bem, é minha cara metade Você é o meu pretinho, sou sua pretinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar E estou pirada no seu jeito de me amar Você é o meu pretinho, sou sua pretinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar E estou pirada no seu jeito de me amar Oh, 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 já me ganhou Oh, 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 é você meu grande amor Oh, 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 já me ganhou Oh, 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 meu amor Chega mais Xande Chega aí, Ju Que delícia, harmonia do samba Bom demais Vamos junto Estava com saudade do samba A cabeça bonita do repique Meu cavalo, seu engano maneiro Vai me dar de com sabor brasileiro O meu coração bate uma sorte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você é meu bem, é minha cara a metade O meu coração bate uma sorte no samba Eu me sinto bem com tanta felicidade Se estou com você aí que tudo completa Porque você é meu bem, é minha cara a metade Eu sou seu pretinho, você é minha pretinha Eu sou seu rei, você é minha rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirado no seu jeito de me amar Oh, 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 oh Já me ganhou É você meu grande amor Já me ganhou É você meu grande amor Vai, Ju, vai Você é o meu pretinho, sou a sua pretinha Eu sou o seu rei, você minha rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirada no seu jeito de me amar Sou seu pretinho, você minha pretinha Você é o meu rei, eu sou a sua rainha Gosto do seu beijo e do seu olhar Estou pirada no seu jeito de me amar Obrigado, Ju Que delícia, Xande Happy Fualá, Tairão de Cigar Eita Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão Que uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você pode depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É bipolar Os bombas Quero casar com você Mas prometo ao final de semana A gente sai pra beber por aí Afinal foi na balada que eu te conheci Por favor não deixe a gente cair na rotina Só faz de um pipoca Brigadeiro grude, grude Isso tudo é fofinho Mas acorda pra realidade Meu bem, não se ilude É pro show de cabelo Tavinha gostoso Besteira no vidinho O que sustenta a morte? Tchuk, tchuk, gostosinho Tchuk, tchuk, gostosinho O que sustenta a morte? Tchuk, 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 do rubinho Soninha é esse? Vambora! Vai! 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 Os bombas Teste comigo, vai! Soninha é esse! Quem não ouve conselhos Vai ouvir, coitado Depois não vem falar Que eu não te avisei Eu falei pra você Não foi só uma vez Não foi duas Não foi três Não foi quatro Nem seis Eu falei pra você Não foi só uma vez Não foi duas Não foi três Não foi quatro Nem seis Quero casar com você Mas prometo Final de semana, gente Sai pra beber por aí Afinal foi na balada Que eu te conheci Por favor, não deixa a gente cair na rotina Só fazem pipoca Brigadeiro, grude, grude Isso tudo é fofinho Mas acorda pra realidade Meu bem, não se ilude É puxão de cabelo Tá vinha gostoso Besteira no vidinho O que sustenta amor? Chuk, chuk, gostosinho Chuk, chuk, gostosinho Chuk, chuk, gostosinho Que sustenta amor Chuk, chuk, gostosinho Tchuk, tchuk, gostosinho, tchuk, tchuk, gostosinho Que sustento amor, tchuk, tchuk, gostosinho Vai, 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 vai E o que sustento amor, tchuk, tchuk, do Rubinho Tchuk, tchuk, gostosinho, tchuk, tchuk, gostosinho Que sustento amor, tchuk, tchuk, do Rubinho Salta meu swing! Vai! Eu sou o Rubinho e trago a melhor swing Os bombas Mulheres, dedica essa música pela sua amiga, dedica a Santinha, dedica pra ela, vai A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, se acabou a bebida a Santinha Abastece que ela desce, 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 desce Abastece o corpo que ela desce A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo, tomou mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a santinha, com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Com a garrafa de uísque a santinha, com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Abastece que ela desce, 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 desce Vai no chão, vai no chão Abastece o corpo que ela desce Vem com nós, vem com nós Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Vambora, vambora Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Desce, desce, vai mais desce Abastece o corpo que ela desce Vem com nós, vem que vem Vem que vem, vem que vem Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Eu avisei Chegou a la fúria Salvador da Fazendo É a música do Canadão Passei em Brasília Passei lá em São Paulo No Rio de Janeiro No Estados Unidos Até Obama faz A criança faz A vovó faz A titia faz Todo mundo tá fazendo o movimento do verão A mamãe faz O papai faz O titia faz Todo mundo tá fazendo o movimento do verão O que é que o Magnata faz? Com a garrafa de tequila a santinha O que o Magnata faz? O magnata faz O magnata faz 7 Auvó faz O magnata faz O magnata faz, o magnata faz Em Minas Gerais, todo mundo faz Sim, em Curitiba, todo mundo faz Olá em Fortaleza, todo mundo faz Até em Goiânia a galera tá fazendo A criança faz, é do carnaval É do carnaval, todo mundo tá fazendo movimento, vem A mamãe faz, o papai faz E o titio faz Todo mundo tá fazendo, vem Vem com o magnata faz 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 A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Tiaguinho Com o solinho da fuleiragem Vava, sonho, vai, sonho Que essa delícia, vai! E chão, 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 chão A novinha vai no chão E 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 vai ralando o popozão E a novinha vai no chão Tá gostoso! Su, 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 sucesso Faz teu nome, novinha! Hahaha! A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Tiaguinho Com o solinho da fuleiragem Vai no chão! Vai, vai, vai! Cresce, delícia! Chão, 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 chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão Tá trazendo a nova revolução, bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade, vou chamar o Tiaguinho com o solinho da fuleiragem Desce, desce, delícia! Vai! Chão, 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 chão E a novinha vai no chão, 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 chão E a novinha vai no chão, 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 chão E a novinha vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão, 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 chão Novinhas, faz teu nome Desce, 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 desce Jão, 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 jão E aí, é Kevin Jorginho novamente Hein, de linha, hein Oi, 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 oi Oi, 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 oi É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Jogo de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito que você se acredita Essa é a nova dança Pra as meninas do momento Só quem é bradar na dança Vai fazer o aquecimento Rebola, empina, quebra no talento Pra um lado e pro outro Vamos acelerar Só quem é brava na dança Agora vai mandar assim, ó Rebola, empina, quebra no talento Pra um lado e pro outro Esse é o movimento Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento Essa é a nova dança, pras meninas do momento Só quem é bradar na dança, vai fazer o aquecimento Essa é a nova dança, pras meninas do momento Só quem é bradar na dança, vai fazer o aquecimento Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento Vamos acelerar, só quem é bradar na dança Agora vai mandar assim, ó Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento Rebola, empina, quebra meu talento Pra um lado e pro outro, esse é o movimento